Amanhã Serei Pois nem mesmo A distância Consegue Fazer Eu de ti Meu amor Me esquecer Nesse beijo Te juro Querida Que o meu coração Não será De ninguém Pois eu já Te entreguei Minha vida E se algo Resta Eu te entrego Também Me espere Sorrindo Que outro beijo Te darei E pra sempre Sempre seu Então serei Amém 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 Não será de ninguém Pois eu já te entreguei Minha vida e se algo restar Eu te entrego também Me espere sorrindo Que outro beijo te darei E pra sempre, sempre seu Então serei E pra sempre, sempre seu Então serei E pra sempre, sempre seu Então serei E pra sempre, sempre seu E pra sempre, sempre seu